Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar outro vídeo de Front Lace, que é peruca e essa acabou de chegar, a previsão era de chegar amanhã, chegou hoje, então resolvi gravar de uma vez, porque a outra eu mostrei colocando, mas eu não mostrei como que ela chegou e como que eu fiz pra cortar a telinha então essa eu resolvi esperar começar a gravar pra poder abrir a outra era cinza e com a raiz escura, castanho escuro, preto e essa daqui eu comprei um castanho bem, bem, bem próximo da cor do meu cabelo e eu vou tentar usá-la, a outra eu duvido que eu vou conseguir usar mas essa aqui eu realmente vou tentar ela não vem marca, então eu não sei, não sei lá no site que eu comprei comprei no Amazon, no site não tinha marca nenhuma e aqui na embalagem também não vem nenhuma marca, então não sei informar qual marca é mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse em saber e ela veio, ó, dentro daquele mesmo, daquela mesma telinha que eu mostrei no outro bem fininha e aí a gente tira daqui de dentro ó, ela é ondulada tem várias texturas de cabelo, tem cabelo bem quecheado tem cabelo afro, tem cabelo completamente liso eu prefiro os cabelos ondulados porque eu particularmente não gosto de cabelo liso eu gosto de cabelo ondulado ou cacheado e aí eu fico me perguntando por que eu fiz progressiva no meu cabelo não sei responder, porque meu cabelo era ondulado e aí eu fiz progressiva, agora tá liso então, olha o tamanho desse cabelo muito grande e é bem pesado é um pouquinho, pouca coisa mais clara que o meu cabelo porque o meu cabelo eu pintei de castanho escuro ou preto, lá tem preto claro ou castanho escuro é a cor que eu pintei só que não é uma tinta, é um tonalizante então ele vai ficando mais claro com o tempo agora já tá um pouco desbotado mas a cor natural do meu cabelo é exatamente a cor desta peruca vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra cortar essa telinha tá vendo que vem uma telinha aqui na frente? porque essa parte da frente aqui da peruca é toda costurada parece realmente que tá nascendo o cabelo aqui parece que é um couro cabeludo então vem essa tela pra você cortar de acordo com o formato do seu cabelo então aqui é a parte de dentro a parte de baixo é igual a outra que eu mostrei no outro vídeo tem esse ajuste que aí você vai colocar aqui de acordo com o tamanho da sua cabeça o meu eu coloquei no terceiro de um lado e segundo do outro e aqui tem a telinha onde a gente vai cortar aqui dá pra ver, ó que é tudo costuradinho fio por fio tanto é que você consegue repartir ela pra qualquer lado que eu vou começar a cortar bem rente aonde começam os fios pronto, agora que eu cortei a tela vou te colocar na cabeça, né? mas primeiro eu vou ter que fazer a trança aqui na frente pra poder prender igual eu fiz da outra vez pronto, eu fiz aqui uma trança de um lado essa prança mais presinha assim, tipo trança embutida uma do outro porque aqui na peruca tem uns ganchinhos aqui dentro um pentinho que a gente encaixa no cabelo então essa tem aqui do lado do outro lado e uma aqui em cima então prende uma aqui, outra aqui e a outra aqui em cima paga essa parte de baixo aqui e encaixa no cabelo que tá preso aí deixa assim no meio da testa, ó pra virar um personagem agora tem que ajustar junto com a raiz do cabelo puxar o pentinho aqui que tá em algum lugar aqui e prender de um lado puxar do outro é difícil puxar ele aqui e o de cima agora tem que assentar esse cabelo na cabeça ele tá meio marcado aqui, ó agora tem que puxar eu tenho mais cabelo na cena do que cabelo de tamanho normal porque olha a quantidade de cabelo que tem aqui aí tem que ir puxando esses fiozinhos pra ele misturar com o cabelo da peruca por isso que é bom a peruca ser mais ou menos do mesmo tom que o cabelo uma coisa que podemos fazer pra tela não ficar aparecendo aqui pra essa telinha não ficar mais clarinha aqui é pegar um lápis esse é um lápis comum preto e aí a gente passa aqui bem rente nessa telinha que sobrou porque não tem como cortar tudo porque se eu cortar essa parte eu já vou tá cortando o cabelo então a gente passa o lápis pronto agora se por acaso você achar que a peruca tá muito brilhante uma dica que tem é passar shampoo seco que ele tira um pouco do brilho do cabelo tanto do cabelo natural quanto do cabelo artificial então esse aqui é um da L'Oreal foi assim o primeiro que eu achei comprei e funcionou porque eu testei na outra e deu certo você passa e aí espalha porque como ele serve pra tirar o brilho do óleo do cabelo quando o cabelo tá sujo ele também serve pra tirar o brilho do plástico né no caso deu pra ver a diferença de antes e depois não sei mas agora ela tá brilhando menos desse lado tinha passado o outro do outro não tem tanta luz não sei se vai dar pra ver o brilho e pra pentear pode usar esses pentinhos assim ó que isso aqui eu não pentei é meu cabelo não não posso pentear nada com isso aqui mas a lei se penteia então é só você pentear como se fosse um cabelo normal pode usar um pente normal também esse aqui eu acho que embaraça menos ela cai um pouco de de fio menos que o meu cabelo mas cai então eu vou mostrar o tamanho ó eu acho que ela é do mesmo tamanho da outra que eu tenho só que ela é um pouco mais cacheada então ela fica um pouco menor o tamanho dela é esse e esses cachos já vieram eu tentei cachar a outra não deu certo mas agora eu já descobri a técnica depois vou fazer o teste tem que na verdade dar um choque térmico tem que colocar na água quente depois na água gelada com o cacho que aí ela fica eu tava tentando fazer com chapinha com babyliss com miracur com tudo e eu só queimei ela e nada ficou nada funcionou então é isso eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês dessa peruca aqui custou 39,80 no Amazon eu acho que tem pra vender no Brasil mas eu tinha olhado o preço e era tipo 350 ou 360 reais então às vezes vale a pena comprar aqui e mandar pro Brasil inclusive se você quiser fazer compras aqui nos Estados Unidos e receber no Brasil você pode contratar os serviços da Tugobox vou deixar aqui o contato telefone e whatsapp então é isso eu espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito de deixar seu comentário aqui embaixo e de dar um like no vídeo caso você tenha gostado um beijo e até o próximo vídeo tchau